Segura Goiânia, segura Goiás! Alô Goiânia, olá Goiás, olá Brasil! Estamos começando mais um programa Goiás é Mais, realizado pela TC Multimídia e transmitido pela Goiás é Mais TV. O seu jeito de ver TV. O programa de hoje é muito especial, pois nós estamos recebendo aqui um trio de garotos. Esses garotos têm 40 anos de sucesso. Sabe quem? O nome deles? Carlito, Baduí e Taquinho. Eu sou Rodrigo Della Maia e esse é o programa Goiás é Mais. Sejam todos bem-vindos. Quero mais, eu vou pra Goiás. Opa! A Academia Nova Geração, há 18 anos, cuidando da saúde e bem-estar das famílias da região leste de Goiânia. Excelente quadro de instrutores comandados pelo professor Giovanni. A Academia Nova Geração, em dois endereços. Rua General Osório, quadra Y2, lote 9. E Avenida Senador Canedo, quadra 29A, lote 16, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo. Alternativa Papelaria. Aqui você encontra bons preços, ótimo atendimento e toda a linha de produtos escolares e materiais para escritório. Temos também cartucho para impressoras, suprimentos de informática e uma grande linha de aviamentos e presentes. Venha conferir Alternativa Papelaria. Avenida 23 de Janeiro, número 423, Jardim do Fernando 1, Goiânia. Em Senador Canedo, Avenida Macaúba, quadra 32, lote 6, Jardim das Oliveiras. Alternativa Papelaria. Alô galera, alô Goiás, alô Brasil. Eu sou Pedro Soberano e eu também estou no programa Goiás é Mais, com meu amigo Rodrigo da Lavaia. Valeu! NF Decorações. Conheça nossa linha de produtos e compare nossos preços. Vendemos barato porque fabricamos camas, criados, cômodas, poltronas, estofados e jogos de mesa. Luxo, conforto e beleza. Nossos produtos são exclusivos para você que tem bom gosto. Visite nosso showroom na rua Santa Catarina, quadra 147, lote 11, no Jardim Guanabara. Você vai se apaixonar por nossos produtos. NF Decorações. Qualidade pelo menor preço. É isso aí, como eu anunciei para vocês. Estamos recebendo aqui esse trio maravilhoso. Os Reis do Batidão, com uma nova roupagem, um novo trabalho. Olá garotos, sejam bem-vindos ao programa Goiás é Mais. É uma honra para mim estar recebendo vocês aqui. Muito bem, Rodrigo da Lamaio. O nosso prazer é muito grande. Do Carlito, do Baduí, do Taquinho, de estar com você aqui neste programa famoso para Goiás inteiro. O meu abraço para você, Fala Baduí. Um abração também para você e toda a sua equipe, Rodrigo. Primeira vez e não será a última. Eu acredito assim, Deus. Uma vez por mês. O meu cordeiro aqui da Espírito Taquinho, que dispensa comentar. É o Taquinho que comanda com a gente já faz uns 12 anos. E agora nós temos um projeto novo, lançado pelo Maestro Pinóquio, Fatim, Zoom Produções, que é nosso empresário. É isso aí. Aô, paixão! Programa Goiás é Mais com Carlito, Baduí e Taquinho. De paixão e desencanto, estou ficando doente. A tristeza e saudade é o que meu peito sente. Estou sofrendo demais, por você me der a sede. Já estou ficando louco. Vai, meu bem, pois te amo loucamente. Ai, 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 ai Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes O meu coração prendeu Dia, noite, noite, dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos seus Ai, ai, ai Longe dos carinhos seus Mulher bonita Paixão da minha vida Mulher puxa lá no meu Mulher do meu encanto Com o caixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha grava de perda Quero cair nos teus braços Para o resto da minha vida E serei o mais feliz Ai meu bem Junto com você querida Junto com você querida O que é a minha vida? O dama preferida que eu vou te falar viu Essa dama preferida já vendeu Que deu dinheiro pra comprar Pelo menos aí umas dez fazendas Para Carlito Baduí E o Taquinho Graças a Deus, não tenho nada de reclamar Temos que agradecer a Deus E agradecer todos os radialistas do Brasil Como você, que é Locutor de televisão aqui Mandando para o Brasil inteiro para nós Então nós somos tocados por esse pessoal Que nunca esqueceram da gente Estão sempre ajudando a gente Viu Rodrigo? Quero agradecer você E no modo geral Goiânia e todo o estado de Goiás Não é verdade? A gente é seguro com essas modinhas simples Nossa, e a coisa tem andado E nós não paramos de trabalhar Agora o Fatim, então, está castigando Está marcando show direto Cara, o Fatim agora é que ele vai sumir mesmo Porque ele estava ganhando dinheiro Ele estava ganhando dinheiro antes de encontrar vocês Agora ele está rachando Quatro turmas aí que são lascados para vender Qual é o segredo do sucesso do Carlito Baduí e Taquinho? As amizades boas que graças a Deus Nós temos por esse Brasil afora Principalmente com os radialistas E os apresentadores de televisão E os pessoal que vem de nós também Igual o Fatim E os compositores igual o Marrequim O Adaias Rosa Elias Filho e outros mais Que tem bastante aqui em Goiânia Jairo Góes Grande Jairo Góes Um abraço para ele Respeito, né? Também já gravei muitas músicas do Jairo Muitos outros que estão surgindo por aí Que a gente ainda não conhece pessoalmente É verdade Quero falar mais uma vez para vocês Que é uma imensa honra De estar recebendo vocês aqui no Goiás É Mais A gente já aguardava por esse momento há algum tempo E eu quero agradecer ao Fatinho Mandar um grande abraço para o Fatinho Da Zoom Produções Ele que tem levado grandes shows aí Por todo o estado de Goiás E por todo o Brasil Fatinho, aparece aqui, cara Você está ganhando muito dinheiro aí Vem aqui, vamos fazer um churrasco Patrocina O que é isso aí? E agora com Carlito e Baduí E Taquinho Vou te falar uma coisa E agora o Mãe Spinox junto, né? Também O Mãe Spinox Você veio junto com ele Que bacana Choferando só aquelas linhas de avião mesmo E tem um assessor deles também Que viaja junto com nós É do Grupo Batidão também Menino 100% Motorista De primeira qualidade E também vai cuidando do nosso site Que é www.carlito-baduítaquinho.com.br E tem também o zap zap do meu patrãozinho Que é 62-99-06-7020 Nossa senhora Está aí Está aí, é o telefone do sucesso Leva nós todos para todo lugar do nosso Brasil Principalmente no Estadão de Goiás Carlito, Baduí e Taquinho Vocês aguardam só um momento Que eu agora vou para um breve intervalo E daqui a pouquinho nós estaremos de volta Com mais Carlito, Baduí e Taquinho Vocês viram que o programa de hoje Está só começando e já está fervendo Fique aí Daqui a pouquinho estaremos de volta A Academia Nova Geração Há 18 anos Cuidando da saúde e bem-estar Das famílias da região leste de Goiânia Excelente quadro de instrutores Comandados pelo professor Giovanni A Academia Nova Geração Em dois endereços Rua General Osório Quadra Y2, Lote 9 E Avenida Senador Canedo Quadra 29A, Lote 16 Jardim das Oliveiras Senador Canedo Alternativa Papelaria Aqui você encontra bons preços Ótimo apendimento E toda linha de produtos escolares E materiais para escritório Temos também cartucho para impressoras Suprimentos de informática E uma grande linha de aviamentos e presentes Venha conferir Alternativa Papelaria Avenida 23 de Janeiro, número 423 Jardim do Fernando 1, Goiânia Em Senador Canedo Avenida Macaúba, quadra 32, Lote 6 Jardim das Oliveiras Alternativa Papelaria Alô galera, alô Goiás, alô Brasil Eu sou Pedro Soberano E eu também estou no programa Goiás é Mais Com meu amigo Rodrigo da Lamaia Valeu! NF Decorações Conheça nossa linha de produtos E compare nossos preços Vendemos barato Porque fabricamos Camas, criados, cômodas, poltronas, estofados E jogos de mesa Luxo, conforto e beleza Nossos produtos são exclusivos para você que tem bom gosto Visite nosso showroom Na rua Santa Catarina, quadra 147, lote 11 No Jardim Guanabara Você vai se apaixonar por nossos produtos NF Decorações Qualidade pelo menor preço A Rádio da Lamaia Eu quero mais, eu vou pra Goiás É isso aí, já estamos de volta com o programa Goiás É Mais Hoje em clima de festa, recebendo aqui esse trio maravilhoso Que é os reis do batidão, Carlito, Baduí e Taquinho Eles que estão com uma nova roupagem, um novo trabalho, não é isso? É isso aí, é verdade Eu queria saber o seguinte de vocês, quais os maiores sucessos? Nós temos umas 30, 40 músicas que é Carro-Chefe Mas pra mostrar do seu programa, eu vou mostrar uns 3, 4 A gente vai voltando aqui um pouquinho e mostrar um pedaço Não, vocês voltam amanhã pra cantar mais Entendeu? As portas estão abertas, nós queremos que vocês voltem Eu estou tentando o tamanho do seu programa e a sua audiência Eu vou mandar um pedacinho dessa música pro Lazo Santo Que é um grande radialista O cowboy da poeira O cowboy da poeira Ele é parceiro meu nessa música aqui Carroito, Baduí e Taquinho, aqui no programa Goiás é mais Nos braços da morena que eu amo Nos braços da morena que adoro Nos braços da chiquinha eu sinto bem Nos braços da morena quase choro Oh meu Deus do céu Mas que vontade de não sair daqui Pelos próximos 3 dias pelo menos Até descansar Mais um, mais um sucesso Essa eu quero oferecer É Eu vou tomar a namorada dele Eu já tomei a minha decisão Porque eu sou carinhoso demais Ela é bonita e eu sou bonita É que nem eu também Mulher bonita é comigo mesmo Foi desse jeito que falei pra ela Ela deu uma piscadinha pra mim E eu dei outra piscadinha pra ela Olha, a gente precisava ir pros comerciais Mas não vamos não Vamos cantar mais um Mais um pedacinho Só tem moda boa Só tem moda boa Eu por ela, a linda primavera Conheci esta rosa e botão Eu por ela fiquei dominado E sentindo uma louca paixão Para sempre me gozar de seus carinhos E viver juntinho do seu coração Só moda apaixonada Esses são Carlito, Badoí e Taquinho Que honra estar recebendo vocês aqui no programa Goiás é Mais O programa Goiás é Mais vai para um pequeno intervalo E daqui a pouquinho nós estaremos de volta Pra curtir mais uma moda Desses garotos aqui Que são simplesmente sensacionais E vocês não saiam daí Quero mais mais, eu vou pra Goiás Opa! Academia Nova Geração Há 18 anos Cuidando da saúde e bem-estar Das famílias da região leste de Goiânia Excelente quadro de instrutores Comandados pelo professor Giovanni Academia Nova Geração Em dois endereços Rua General Osório Quadra Y2, Lote 9 E Avenida Senador Canedo Quadra 29A, Lote 16 Jardim das Oliveiras Senador Canedo Alternativa Papelaria Aqui você encontra bons preços Ótimo atendimento E toda a linha de produtos escolares E materiais para escritório Temos também cartucho para impressoras Suprimentos de informática E uma grande linha de aviamentos e presentes Venha conferir Alternativa Papelaria Avenida 23 de Janeiro Número 423 Jardim do Fernando 1, Goiânia Em Senador Canedo Avenida Macaúba Quadra 32, Lote 6 Jardim das Oliveiras Alternativa Papelaria Alô galera Alô Goiás Alô Brasil Eu sou Pedro Soberano E eu também estou no programa Goiás é Mais Com meu amigo Rodrigo da Lavaia Valeu! NF Decorações Conheça nossa linha de produtos E compare nossos preços Vendemos barato Porque fabricamos Camas Criados Cômodas Poltronas Estofados E jogos de mesa Luxo Conforto E beleza Nossos produtos São exclusivos Para você Que tem bom gosto Visite nosso showroom Na rua Santa Catarina Quadra 147 Lote 11 No Jardim Guanabara Você vai se apaixonar Por nossos produtos NF Decorações Qualidade pelo menor preço Fins demok Eu quero mais, eu vou pra Goiás É isso aí pessoal, já estamos de volta com o programa Goiás é Mais Infelizmente chegamos ao último bloco, onde a gente tem que realmente se despedir Desses artistas maravilhosos que estiveram aqui com a gente Compartilhando esse momento muito bacana E abrilhantando ainda mais o programa Goiás é Mais Carlito, Baduí e Taquinho Então Rodrigo, vamos mostrar o sucesso que mais marcou o Carlito, Baduí e Taquinho Antes de vocês cantarem Antes de cantar, vamos falar do fato Isso, tem que vender o peixe Do Zoom Produções, né? Exatamente E o Maestro Pinóquio também faz parte desse projeto ao lado do Zoom Produções Que é o Pinóquio Produções Tá aqui ó, e aqui é a capa do CD novo que está saindo Sai essa semana Tá saindo essa semana Em primeira mão pra você aqui, né? Que bacana, pra gente é uma honra, né? Pra mim em especial é uma honra estar recebendo Então um abraço pro Maestro Pinóquio O DVD sai quando? Em junho e julho já sai Ouviram, né? Junho e julho, novo DVD Será gravado aqui em Goiânia e muito breve da gravação Nós vamos avisar vocês e todo o pessoal, os locutores de rádio de Goiânia Que nós queremos a presença de todo mundo com a gente Apesar de ser uma coisa simples, que nós gostamos de coisas simples E pra o Maestro Pinóquio Quero mandar um grande abraço E dizer que eu sou um grande admirador Da sua pessoa Tanto como produtor, como compositor Tá ok? Sonhe um dia ter uma produção sua no meu CD Tá legal? Vou trazer aqui pra você, junto com você Na próxima vez que a gente vier aqui Nós vamos chamar mais o Pinóquio pra fazer um programa junto com você Vai ser uma honra e um presente que vocês vão me dar É um compromisso, não é Fatinho? A Tresar tá aí falando com o dedo assim, ó Não, com certeza Pois é E os abraços Do www.com.br Do Carlinho do Paduí Tá aqui Tem um palco MP3 que o Fabinho Gaita criou lá, né? É Nossa, aí tem tudo Rapaz, vocês estão modernos demais, dá conta? Tentamos, sim Esses dias que eu vim sair do Iorkut Eu tava sozinho lá, eu falava oi Ninguém falava oi pra mim, entendeu? Aí que surgiu um tal de Hotmail Entendeu? Que é exatamente Que é o e-mail, né? Então é o Hotmail, então E aí o Lucimar Faria, a TC Multimídia Foi cuidando da minha carreira, viu? E os abraços de vocês vão pra quem? Vamos mandar um abraço pra todos vocês da produção que nós temos aqui Do pessoal de rádio, né, Maduí? Falar em abraço, mandar um triplo e fraternal abraço pra todos meus irmãos de fé daqui da cidade de Goiânia e região também Essa moçada boa E pra o nosso grande amigo, compositor, Elias Filho e Roberto Aquele abração pra essa moçada e todos os violeiros daqui da cidade Pra todos os violeiros da cidade de Goiânia e região A gente abraça muito o Goiás, porque a gente gosta muito de trabalhar no Goiás Inclusive quero mandar um abraço pra um grande amigo meu Foi uma missa, né, o Marcelo, que é da do Tomás E o Marcelo, a todos os músicos de Goiás Manésio, né? Manésio Manésio, Maércio, Manésio Aqui tem muitos, né? Tem muita gente, tem muita galera aí de Goiânia Taquinho, parabéns Taquinho, Fatinho, também grande acordeonista E agora faz parte do nosso conjunto Fabinho Fabinho O Fatinho e Fabinho, é uma dupla 100% Bom, então lá, o maior sucesso do nosso É um prazer imenso a gente estar aqui no seu programa pela primeira vez A gente quer agradecer a você Que Deus te ilumina, seu caminho sempre Que a gente, vamos voltar mais vezes aqui A gente gostando aqui desse canto seu aqui Taquinho, as portas estão abertas Tá ok pra vocês E assim que tiver uma novidade lá Ou que vocês estiverem passando aqui por Goiânia Venha nos visitar Agradeço mais uma vez Pela participação de vocês, pela visita A brilhantar mais O programa Goiás é mais Tá certo? Que Deus abençoe a carreira de cada um de vocês E que a carreira continue justa e perfeita E eu quero agradecer a cada um de vocês aí de casa Que nos assistiram Que curtiram esse programa maravilhoso Com Carlito, Baduí e Taquinho Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E fiquem com a gente Todos os dias Pela goiazemais.tv O seu jeito de ver TV Tá ok? O programa Goiás é mais Infelizmente vai ficando por aqui Valeu! Fiquem com Deus Porque Goiás é mais Com eles Carlito, Baduí e Taquinho Aô! Aô! Pachão! O seu senhor Goiás é mais Goiás é mais Pode dançar Meu coração tá sofrendo Meu consolo é chorar Vou gostar de uma mulher Que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo conformar Ai, 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 ai Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo esta mulher Os reis do batidão Aqui no Goiás é mais Esta mulher que adoro Não posso te esclarecer O amor sendo secreto Só faz a gente sofrer Este sendo o meu destino Sofrerei até morrer Ai, meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo esta mulher Ai, ai, ai Nega Seu negro Fim, me periga Primeira vez que te vi Meu coração balanceou Seus olhos brilhou nos meus Meu pensamento mudou Arrisquei a minha vida Pra ganhar Pra ganhar o seu amor Ai, meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo esta mulher Oh, oh, morena Valeu, Goiânia Valeu, Goiás E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti